Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, se vocês quiserem participar desse sorteio dessa Glock 18, o Jardim Radioativo, é bem simples, mano, você tem que assistir esse vídeo até o final, comentar um número de 1 a 250, beleza, rapaziada? Porque se caso esse vídeo bater 250 likes em 24 horas, eu vou tá fazendo um sorteio pra vocês dessa Glock Jardim Radioativo de quase 60 ou 70 reais, não sei, mais ou menos esse valor, 60 reais, 70 reais, de bater essa meta, beleza, rapaziada? Vídeo especial pra vocês, ensinando como fazer o Bunny Hopi bem zica, e acompanha até o final, comenta algo que você achou interessante, eu vou ficando por aqui, acompanha o vídeo, e é nóis! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, E bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar com vocês como fazer Bunny Hopi no CSGO, beleza? Eu não sou nenhum profissional pra fazer Bunny Hopi, mas eu vou tentar passar pra vocês alguns conceitos pra você tá fazendo Bunny Hopi dentro do CSGO, beleza, mano? Se você quer saber, basicamente tem muita gente que já utiliza o Scroll, né, rapaziada? Eu já sou diferente, eu já utilizo o espaço, é mais difícil, mas a gente consegue fazer o Bunny Hopi da mesma forma, tá ok? Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês que caso vocês não forem inscritos, caso vocês não deixarem o like ainda, Deixa o like ainda é humildade pra fortalecer o canal do TNX, a gente tá quase 17 mil inscritos, vamos ajudar a bater essa meta aí, o DNI, beleza? Então se inscreva, já manda esse canal pra alguns amigos pra ajudar, beleza? Basicamente é isso, rapaziada, não tem muito o que falar sobre isso não, vamos lá pro vídeo que é muito importante Bom, rapaziada, vamos lá então, vamos fazer os conceitos básicos aqui pra gente tá fazendo Bunny Hopi, né? Basicamente, mano, tem muita gente que faz o vídeo do Bunny Hopi, quer ver, ó, sv__x1 O que que acontece, rapaziada? Tem muitas pessoas que utilizam alguns comandos pra fazer esse tipo de vídeo, eu tô sem esse comando, entendeu? Qual que é esse comando, rapaziada? É sv__autobunnhoping, tá vendo? Você coloca esse comando e o que que você faz, rapaziada? Só você pressiona o espaço, ó, você pressiona o espaço e automaticamente você pode bunar à vontade, beleza, rapaziada? Tipo assim, tem algumas pessoas que utilizam esse comando de uma forma positiva, como assim uma forma positiva? Você pode bunar, né, você vai bunar, mas vai ensinar, rapaziada, algumas táticas pra você, né, fazer o Bunny Hopi Pra você pegar uma movimentação da hora, entendeu? Então, tipo assim, isso de certa forma é uma coisa boa, mas assim, pode ser prejudicial a algumas pessoas, entendeu? Porque a pessoa vai acostumar com isso aqui e quando ela não conseguir fazer, ela vai usar algum hack ou coisa do tipo desse modelo, entendeu? Mas o pior que usar hack é só BO, né? Bom, rapaziada, mas esse não é o sentido desse vídeo, não é usar o comando, Bunny Hopi 01, né? O que acontece, rapaziada? Basicamente, o Bunny Hopi tem várias métricas pra você tá executando ele Uma é você pegar velocidade, uma, dois, é você fazer o strafe aéreo É bem simples, rapaziada Basicamente, mano, quando você for dar um strafe, você não pode... O que que é um strafe, na real? É ficar assim, indo pro lado pro outro? Basicamente, não É um strafe aéreo O que que você vai fazer? Você vai pular e vai virar pro lado, entendeu, rapaziada? Como assim pular e virar pro lado? Você vai pegar, você vai pular e puxar pro lado assim, ó E esse seria o strafe aéreo, entendeu? Mas assim, vocês podem notar ali em cima no canto inferior esquerdo Que tem um menuzinho de velocidade, entendeu, mano? Então você pode tá avaliando, ó Tem que ver em quantas velocidades que você faz esse strafe, mano Quando você vira o mouse, ó Você pega mais velocidade, entendeu, andando, rapaziada? Então você tem que ter mais disposição pra virar Então o que que você vai fazer? Você vai antes... Quando você for virar, você aperta a tecla A pro lado que você for virando, entendeu? Você vai virar pra cá, você aperta o A Se você for virar pra lá, você aperta o D, entendeu? É tipo isso, rapaziada Eu uso uma sensibilidade meio baixa, que às vezes complica um pouco o que tá fazendo Então você tem que ter esse conceito de apertar pra lá e apertar pra cá Fazer um strafe bonitinho pra um lado e pro outro Pra ele tá, né, tipo, mano, você tá treinando essa... Mano, você treinou isso aqui, velho Você treinou sua movimentação, entendeu, rapaziada? Você tem que dar meio que um... Como é que eu posso dizer, velho? Um 180 grau, mais ou menos, entendeu? Você faz um 180 aqui, você faz um 180 ali Lembrando, rapaziada, você não precisa usar W Só na primeira vez pra dar um empuxozinho e puxar pro lado Você dá um empuxozinho e puxa pro lado E vai aprendendo a fazer essa métrica Pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro, né? Então, rapaziada, aí o que que acontece, mano? Você fazendo todas essas métricas, ó Foi pra lá e pra cá, foi pra lá e pra cá Você vai pegando a noção do Bunny Hope, beleza, rapaziada? Porque, ó, meio que, mano, você não precisa apertar nem W pra fazer o Bunny Hope, entendeu, rapaziada? Você não precisa apertar nem W, mano Você simplesmente tem que ter o controle do seu pulo, mano Na hora que você pular, você tem que entender que tem um tempo pro boneco cair no chão Então você tem que estudar todo esse tempo que o boneco vai cair no chão Pra você tá executando o seu Bunny Hope, tá vendo? Ó, pulou 1, 2 No caso tem um segundo, mais ou menos, pro cara pular, ó 1 e meio, 1 segundo e meio Então você já calcula, ó Aí, tá vendo, ó Aí você já dá aquela calculada, entendeu, rapaziada? Você só não pode deixar de pular E, mano, é mais difícil, é? É mais difícil burnar no espaço Tem um comando, rapaziada, pra você colocar Pra pular no scroll Mas, mano, eu acho que isso aí é uma patifaria Porque, velho, atrapalha, tá ligado, mano? Você foca em pular aqui no scroll E esquece de movimentar no CS, entendeu? Então, tipo assim, é bem pessoal Tem gente que consegue burnar no scroll Eu já não consigo Eu acho meio diferenciado, entendeu, rapaziada? Então, basicamente, é isso, mano Esse é o conceito O que você vai fazer? Você vai pular pra cá Vai fazer o 250 Quanto mais velocidade você fazer Mais você vai burnar, entendeu? Ó, ó Entendeu? E você não precisa meio que... Mano, você não precisa meio que, né? Apertar W, mano Ó, tá vendo ali? Pegou uma velocidadezinha Por quê, mano? Porque, basicamente, eu tô utilizando, né? Ó Eu errei o bunny rope, tá vendo? Você não pode deixar de acertar, velho O espaço, mano Porque se você errou o espaço Acabou, mano Acabou Não começa o bunny rope, não Entendeu? Ó, 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 ó Ó, ó Tá vendo? Você não pode errar nada, mano Você não pode errar nada, ó Do espaço, mano Você tem que ter um time perfeito de pular Agora no scroll Você só fica apertando o scroll, entendeu? E ele fica pulando, mano Se vocês quiserem, eu vou deixar aí nos comentários pra vocês Pra vocês tentarem fazer aí o bunny rope com o scroll Mas, mano Eu, pra ser sincero Tipo, eu não curto muito, não Porque eu acho meio diferenciado Não gostei, mano Não gostei Mas, basicamente, é isso, rapaziada Ó, você vai bunando, ó Sem comando, sem nada Você só precisa ter o controle do pulo, mano, né? Você tendo o controle do pulo, acabou, mano Você não precisa de mais nada, mano Só precisa pegar velocidade dentro do game, entendeu? Pra cada lado que você for Você tem que tá fazendo isso, mano Você tem que pular pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E, às vezes, mano Dependendo da posição do mapa Você consegue fazer um bunny rope mais Mais ágil, entendeu? Consegue fazer um bunny rope mais ágil Você pode pular de uma forma pra lá e pra cá Que melhora um pouco a velocidade, mano Ó, viu, ó Tem partes, mano Que você consegue bunar muito rápido Porque você pega um pique, entendeu? Ó, tá vendo? Isso aqui foi só bunny rope, mano Tô apertando W não, tá ligado, rapaziada? Não tô apertando W em hora nenhuma, mano Em hora nenhuma Você tem que treinar bastante, rapaziada Essa é a realidade Por isso que eu falo pra vocês O comando auto bunny rope Ele ajuda dessa forma Porque você vai tendo uma base De onde que você tem que mirar De o que que você tem que fazer Pra você pegar mais velocidade, mano O interessante é você pegar velocidade, ó Você tem que jogar pra lá, pra cá 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 Entendeu? Você tem que ter o controle do AW Entendeu? Tem que ter esse controlezinho aí E da movimentação também A movimentação é muito importante Você tem que deixar cravado A movimentação Que você precisa fazer, mano Que é pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Entendeu? E o times do pulo, rapaziada Basicamente eu espero que isso Tenha ajudado vocês De certa forma Eu acredito que não ficou Um vídeo tão perfeito, né? Mas eu espero que isso ajude você De certa forma, beleza? Se você ajudou de alguma forma Deixa o like, se não se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Vou deixar todos os comandos aí Na descrição Pra quem quiser utilizar Entendeu? Quem quiser utilizar aí O comando de velocidade Comando de bunny hope É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau 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 Tchau